Só depois de maltratada e abatida De sofrer por este mundo de ilusão Tu voltaste chorando arrependida Me procurando, implorando o meu perdão O sofrimento, a boemia e a bebida Te transformou em uma sombra de mulher Nada mais vale neste mundo a tua vida Se os boêmios te maltratam e não te querem Naquela sala que você foi a princesa Todos ficavam esperando pra te ver Chegaram outras e tomaram a tua mesa Quem te adorava já nem olha pra você Hoje só resta nos teus ombros calejado Uma cruz pra carregar até o fim Triste chorando vai pagando o seu pecado A traição que tu fizeste para mim Em alta noite você vê o seu fracasso Entra na sala já não vê mais o seu par Os teus amores hoje vivem em outros braços Se você chora ninguém vem te consolar Nem o cigarro e a bebida não te acalma Dentro da alma a esperança já não tem Os teus amantes já te chamam de fantasma Essa é a herança das mulheres de ninguém Onde está a herança já não tem